Durma bem no topo da árvore O vento sobra e o berço balança Se o ramo quebrar e o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Durma bebê, seu berço é verde Papai é um nobre, mamãe uma rainha Betty é uma dama, usa um anel de ouro E Johnny é o baterista do rei Durma bebê no topo da árvore O vento sobra e o berço balança Se o ramo quebrar e o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Durma bebê, seu berço é verde Papai é um nobre, mamãe uma rainha Betty é uma dama, usa um anel de ouro E o Johnny é o baterista do rei E aí 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 E aí